E em Lins, já faz um ano que o bairro Manuel Scalf foi inaugurado. As casas tem enumeração e todas as ruas tem placas, mas os correios até hoje não entregam as correspondências e encomendas no bairro. Faz dois meses que o Bruno comprou a moto e até agora não recebeu nem o contrato de financiamento e nem o carnê que deveriam ter vindo pelos correios. O prazo era de 15 dias para poder entregar o carnê com o contrato. Só que dois meses, nada. Toda vez que eu vou pagar a moto, eu preciso imprimir o boleto na internet. A mãe dele diz que a situação é bem complicada. A gente pede uma encomenda, você paga para entregar, você tem que ir lá no correio buscar e não é tão perto. Tem pessoas que não tem carro, não tem como ir até lá. Aí fica difícil. Os moradores esquecidos pelos correios vivem no residencial Manuel Scalf em Lins. E o problema por aqui não é falta de informação. O bairro é asfaltado e todas as casas têm numeração. Segundo os moradores, as mais de 400 casas do residencial foram entregues há cerca de um ano. As ruas já têm placas de identificação e CEP, mas o carteiro nunca passou por aqui. O Jô Wilson fez questão de colocar uma caixa de correio na frente da casa nova. O que ele não imaginava é que ela serviria só para decoração. Só em frente, a gente está esperando o correio chegar por aqui. Tudo que a gente precisa de correio tem que entregar na casa de alguém, na casa de algum amigo. Agora imagine o transtorno de não receber a fatura do cartão de crédito. Pois é, o Roberto não tinha ideia de que o carteiro fazia tanta falta. A correspondência bancária não vem na sua casa, a fatura do banco, do cartão de crédito não vem, você tem que estar no banco acertando lá. Você pergunta no correio, o correio fala, a prefeitura tem que liberar para o correio. Se o correio não liberar, a gente não tem como fazer nada. Então a gente fica nesse impasse. E tem que correr atrás para não deixar nada atrasado, né? A prefeitura de Lins disse que encaminhou para os correios os nomes das ruas do bairro Manuel Scalf. Isso foi em março. A prefeitura também afirmou que vai entrar em contato com os correios para cobrar esclarecimentos. Já os correios informaram que precisam fazer estudos técnicos para implantar a distribuição domiciliar, mas não disse se já fez ou se vai fazer esse estudo no Manuel Scalf. Obrigado. Obrigado.